Fala pessoal, eu sou o Marques Miro e tô trazendo pra vocês hoje o conteúdo de War Thunder. Sim, eu jogo War Thunder e gosto muito do game. E eu tenho que contar pra vocês uma coisa bem legal que me aconteceu essa semana. Eu sou parceiro da Gaijin, né? A produtora do War Thunder. E vamos lá, vou mostrar um pouco pra vocês do game. Eu acho que foi uma das melhores partidas que eu fiz até agora, jogando junto com o DaPeste e Hacker. Se vocês curtirem esse vídeo, gostarem, eu posso estar trazendo mais conteúdo parecido com esse aqui. Beleza? Senhores, vamos começar então? Vamos lá. É, tá vendo? Ah, capitão. Tu tá com M10, né? M22. Já vou correr pra lá. Boa sorte, eu que vou dominar primeiro, rapaz. Boa sorte, calça. Eu que vou dominar, vou ganhar um pontinho agora, rapaz. Ah, né? Tu vai chorar, tu vai falar, nossa, capitão. Que logo esse... Não pode, você não pode ganhar a ponta, é proibido. Vai, capitão, roxa na bandeira, pega a bandeira. É o que eu vou fazer agora. Pra quem não conhece o game, essa partida aqui começa com o time azul de um lado e o time vermelho do outro. Ambos têm que capturar a bandeira. Quem capturar a bandeira e diminuir aquele... Vocês estão vendo que tem o vermelho e azul ali em cima? Quem diminuir aquela barra primeiro, perde. Então, tipo assim, você tem que capturar pro inimigo começar a perder a barrinha vermelha ou azul. Nós estamos do lado azul. Vamos só ver o show. Porque tu é rei. Vamos lá. Vai. Vai lá, vai lá. Vai lá, vamos lá. É o hacker de M... M2A2. Corrido de... Ah, o hacker também? Corrido de uns pequenininhos. Pela direita, senão vai tomar barra. Não ficou nada. Ó, hacker, deixa eu capturar junto, hacker. Ganhar um pontinho pra pegar o aviãozinho. Bah, né? Isso não se faz, né? Quem que fala isso mesmo? O John? Bah, né? O John fica me imitando. Tem VT-7 e Puma mesmo, então. Eu vi. E eu vou te matar. Não, a gente já bate rapidinho. Tem cruzada britânica também. Quer dar uma pausa e matar eles? Cara, eu vou tentar pegar o Puma e o VT-7. Eu vou parar, porque eu não tenho estabilizador. Já chegaram. É, o Puma é rápido. Cuidado. Bem rápido. Ah, para, velho. Esse tanquezinho fuleiro aí, concept 3. E eu tentei destruir ele, mano. Mas o cara me deu uma só. E aí, acabou. E aí, falhou. Falhou o nosso rush. Falhou, falhou. Valeu, falhou, meu. Eu nem isso consegui. É, falhou, né? A segunda onda está chegando. A segunda onda. É, eu estou vendo? A onda parou. Rapaziada, olha aí em cima aí o hacker com seu P61 brabo. Esse cara é brabo. Nossa, tem um Dic Emacs aí. Será que tem mais ainda a bandeira? Ah, tem um cara aqui. Nossa. Nossa, eu atirei sem querer. Ah, mano. Deixei meu coleguinho doer sem querer, né? Que triste. Nem deu tempo para falar para ele. Bah, né? Bah, né? Isso é de ajuda. Tem cara aqui na base, hein? Capitão, tu quer que eu... Desse jeito aí também, eu vou ter que ficar falando toda hora. Bah, né? Bah, né? Isso está lá meu canhão. Estou broxo. Estou capturando a bandeira aqui para nós. Estou com o canhão broxo. Eita, eu da peste com o seu Panzer. Com o seu Panzer. E já vai tomar umas bombinhas já. Olha para cima da peste. Ou tu não vai olhar para trás. As bombinhas vão cair em você, da peste. Te liga, madrão. Bah, o maluco já está com um L2 aí, largando a bombinha nele, mano. Olha a bombinha chegando no da peste. Já era da peste, caiu. Uma, duas, três. Quatro bombas. Vai explodir. É. Uma peste. Vai ter essa para melhor. Time fechado, pai. Essas anti-aéreas não funcionam. Eu te chamo para o mar. Eu te chamo para o mar. Vixe, agora para chegar ali. Nossa, velho. Vou tentar, né? Vamos fazer. Tentei. Eu saio de avião. Não sei se eu saio de avião. O que vocês acham? Tem muito avião deles? Tem um BF-109. Vixe, o BF-109 não ganha não. O avião está estorto. Eu estou esperando ele aparecer. Cadê? Ele está voando bem baixinho aí. Ele é só do capitão. Ele está focado no F-4-1. Ele está focado no F-4-1. Estou decente. Espontam mais dois aviões. Nossa, o F-4 virou para o lugar. Não deveria virar, não. Atrapalhou meu... Pegou fogo. Ah, não morreu ainda? Ei! Atenção para o mapa. Eu errei. Quem está diante da área aí? Eu não estou. Estou levando uma aviãozinha para vocês aí. Está vendo o pai lá embaixo? O pai está brabo, mano. Está lá embaixo. Brabo. De mim tem outro anti-Aegra também. De mim tem um cara com anti-Aegra aqui. Ele parou que tinha subido. Olha, ele está reparando. Vou matar. Esse é o Crocodilo, Crocodilo. Não, esse é o Churchill Crocodilo. Esse tanque aí é foda, mano. Tu pode atirar nele de qualquer lado. Ele vai te destruir. Ele é bruto, mano. Bem-vindo, meu velho. Esse é o brabo. Olha lá. Dois anti-Aegra rushando aí, ó. Dois anti-Aegra rushando na alfa. Ah, não é um Churchill aquilo ali, né? É um Churchill. Ixi, tem um... Morreu. Não tem um furo nem... Nem adianta. Nossa, eu vou morrer. Estou sentindo o perigo e o caos. Caos. Já tem outro que me atirou já. Estou vendo o que é, tipo... Tem duas anti-Aéreas malignas entrando. O Charis aí. Vamos ver se for aquele tanque ali de lado. Eee, meu velho. Eu tô morto já Caramba, eu não consigo ver nada. Eu tô sem munição. Vixi, eu quero chegar aí. Ah, não. Não tem como. Eu tô no penato dele. Tem cara na minha frente. Eu tô sem munição aqui. Tem um cara na minha frente, pai. Dá um KV da peça. Tô vazando. Não pula o KV, não. Tô vazando! Tá aí, não? Recarrega na base? Na base não. Só nos pontos de... Putz, cega! Ah, então eu prefiro me pegar um avião. Ah, mano. Vamos perder de virada, tá? Pior que eu não tenho nem veículo mais, porque... Tenho só a EG, eu acho. Deixa eu ver. Não, Vicente, eu tenho só avião. Só se aquele T-34 matar o outro T-34 que tá lá na... No ponto, capturando. Nossa, a última chance. Nossa, por pouquinho a gente não tem a partida. Eu não acredito, pai. Putz. Eu vou tentar me matar aqui, mano. Mas eu não vou... Não, não adianta não. Eu não tenho mais munição. Toma, já me matou. Foi um Panzer. Esse é o F6-F5. Olha só os decalques que eu coloquei na asa desse bicho. Cienta Pua. Vocês conhecem a história do Cienta Pua? Se não conhece, tem documentário aí no YouTube pra vocês assistir, pô. Cara, eu vou chegar e eu vou largar a bomba. Vamos ver qual é que vai ser, mas... Eu vou libertar lá pra vocês poderem passar, mano. Eu acho que eu não vou conseguir não, mas... O capitão não consegue não. Vou tentar, né? Tem muito... Tem muito cuidado pra contar. Toma. Já levei uns ali. Tem mais um aqui em cima. É. Só tem esse cara aí incomodando, mano. Eu vou tentar abater ele. Essa partida tava perdida. Estávamos cercados. O pessoal não conseguia sair da base. Dá uma olhadinha nisso aí, mano. Vê se tem como ganhar isso aí. Você que é jogador de War Thunder. Não tem. Já perdemos. Mas olha só. E aí, rapaziada? São dois, ó. Largar a bomba bem aqui no meio. 150. Ah, não deu dano. Peguei muito perto. São dois, cara. São dois. Tem dano do T-34. Minha munição tá ruim ainda. Nossa. Ah, na base. Do esquerdo. Do peixe. Ah, o cara não foi, mano. Ah, não vou usar o menos agora. Olha, os dois tão bem danificados ali, hein, velho. Foi nesse momento que eu decidi pousar atrás das linhas inimigas, mano. E pegar a bandeira. Será que eu vou conseguir? Aqui é o pai, né, mano? Aqui é o pai. Eu vou tentar pousar na base, velho. Se eu pousar, a gente vence. Eu vou tentar. Eu vou tentar azar, pai. Se eu pousar, a gente vira o jogo e deu. Encosta pelo menos o trem de pouso lá pra descarturar. Eu vou tentar, eu vou tentar. Tô reduzindo aqui. Se eu conseguir, pô, pessoal, isso aqui, isso aqui é loucura, mano. É, porque tem dois tanques aí contigo. E sim! Esse é o pai! Ao caminho da vitória. Pousando. Olhando pra um lado, olhando pro outro. Pista limpa. É do pai. A pista é do pai. E os tanquezinhos tão ali. Pum! Pum! Tem um avião deles também. E o pai pousando. E o pai pousando. Pega o pouso do pai. Esse foi oito 34. Pega esse pouso. Vou conseguir direito. É loucura, mas eu vou conseguir. Pega essa manobra. Cadê vocês? Não adianta eu ir pra trás. Eu já pousei. É loucura, mas eu vou conseguir. Vem! Tira o abo. Olha o tanque, é o tanque. Tem um tanque vindo, tem um tanque vindo. É loucura. Vem! Pelo menos tira. Pai, meu Deus, mano. Eu não fiz isso. Tá vindo o tanque pra cá. Decoa, decola. Tá vindo o tanque pra cá. Captura, captura, captura. Vai conseguir capturar. Vai conseguir capturar. Ele tá indo... Os dois tá indo aí. Os dois tá indo aí. Meu pai! Eu salvei o tigre! Eu salvei o tigre! Vamos voar, vamos voar! Olha essa imagem! Vamos sair daqui! Olha essa imagem! Vem! 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 Olha o que foi! Aqui é escrita em boca! Caramba! Pode tirar ali! Eu já tô voando! A gente conseguiu! E vai tomar aqui também, ó! Vai... Ah, não tem... Fica brabo, meu querido! Pode ficar brabo! Perdeu! Perdeu, mané! E aí? Isso aí vale... Isso aí vale... Olha a jovença no chat! Lenda! Leidinha! Isso aí vale o prêmio, tá ligado? Isso aí. Se tu mandar pro Thunder Show, tu ganha a frente. Ah, sério? Ah, caramba! Pega, mano! Salvei o time, cara! Vai lá! Que par... Aqui é capitão, mano! Aqui é capitão, mano! Sabe se replay, mano! Sabe se replay isso. Eu vou pegar um avião... Legend, Legend! É o Legend! Não! Nosso time tem o Legend! Eu vou... Nosso time tem a legenda! Pessoal, lembrando que isso foi ao vivo. Estamos lá na Roxinha, toda quarta, quinta e sexta. Trazendo live de War Thunder. E é isso, pessoal! Muito obrigado! Um adeus pra vocês e até o próximo vídeo. Valeu! Eu fui! E aí Obrigado.